Sarah é uma adolescente que vive com a família em uma pequena cidade da Espanha, ajudando no açougue de seu pai. Sua mãe é bastante rígida e não a deixa sair até que tenha terminado todos os seus deveres de casa, mesmo no verão. Embora isso incomode Sarah, ela não pode negar que nem sempre está com vontade de sair, porque ninguém nunca a convida para fazer nada. E ela é constantemente intimidada por outros adolescentes por ser gorda, especialmente o popular grupo das garotas formado por Maca, Rácio e Cláudio. É particularmente doloroso vindo de Cláudio, porque ela costumava ser uma boa amiga na infância. Essas meninas são tão malvadas que uma tarde passaram na loja para pegar um pedido feito pela mãe de Cláudio. E aproveitaram para tirar uma foto da família de Sarah, para depois postar com a hashtag os três porquinhos em uma rede social. Agora Sarah tem que ficar dentro de casa e lidar com a dor infligida por todos os comentários maldosos enquanto as garotas populares se divertem na piscina da cidade. Onde a garçonete não percebe que um estranho está observando todos cuidadosamente. O salva-vidas percebe esse estranho e o chama de palhaço. Mais tarde daquele dia, a mãe de Sarah insiste que ela precisa sair depois de estudar. Mas sua ideia é que Sarah vá caçar com seu pai. Sarah a ignora e espera que toda a cidade tire o tradicional soneca da tarde para ir até a piscina. Assim ninguém vai estar lá e ela pode evitar de ser ridicularizada. Infelizmente ela não está sozinha afinal, o estranho está lá dando um mergulho, embora pelo menos não comente nada sobre o seu biquíni. Quem comenta é o trio de garotas populares, que também estão por aí, e aproveitam para tirar sarro de Sarah, chamando-a de porquinho enquanto fazem barulhos de porco. Enquanto o estranho sai da piscina para pegar sua van, Sarah nada debaixo da água para tentar escapar da zombaria. E como seus olhos estão fechados, ela não vê o corpo do salva-vidas amarrado a uma cadeira no fundo da piscina. Quando ela ressurge para respirar, o trio coloca uma rede de skinner na cabeça e grava em seus telefones enquanto tiram sarro de Sarah. Assim que eles gravam o vídeo, eles fogem com todas as coisas da garota. Agora Sarah tem que andar pela estrada toda molhada e só de biquíni, o que chama a atenção de um grupo de garotos que para o carro só para intimidá-la um pouco mais. Forçando-se a continuar caminhando antes que as coisas piorem, ela atravessa a área da floresta e percebe a van do estranho. Mas ela não vê Maca sangrando rastejando no chão atrás dela, antes que o estranho a agarre e a empurre para dentro da van. Não até que o veículo ande e Sarah vê Claudia na parte de trás da van pedindo ajuda. Ela congela de medo quando o estranho abre a porta. Ele não ataca, porém ele apenas deixa uma toalha para ela antes de ir embora. Então Sarah rapidamente a pega para finalmente se cobrir. Quando volta para a cidade, ela é vista pelo oficial Carlitos, que pergunta se ela está bem, mas Sarah o ignora. Assim que chega em casa, Sarah toma banho para tentar esquecer o que aconteceu e é encontrada por sua mãe. E percebe sua pele toda queimada do sol e a repreende por ter saído em vez de estudar, mesmo que tenha sido ela quem lhe disse para sair mais cedo. Depois Sarah corre para seu quarto para encontrar algum conforto em seus doces favoritos. E ela mantém escondido em uma caixa porque ela não deveria tê-los. E abre seu laptop apenas para ser lembrada da foto postada na internet, com todos os comentários maldosos. Isso a faz decidir que não vai contar a polícia o que viu, porque os valentões mereciam o que aconteceu. Algum tempo depois, o pai de Sarah a manda ao supermercado para comprar algumas coisas para ele. Ela tenta comprar alguns de seus doces favoritos também. Mas a caixa lembra qual seria a reação de seus pais e Sarah decide deixar os docinhos. Assim que ela sai, o estranho compra esses doces. No caminho de volta, Sarah percebe alguma comoção pela cidade. E quando sua mãe a encontra, ela a arrasta com ela para a piscina, fazendo perguntas estranhas sobre o que ela pode ter visto antes. Sarah finalmente entende o que está acontecendo. Quando eles chegam à piscina e encontram a polícia lá, acontece que a garçonete desapareceu e o salva-vidas foi encontrado morto. E o trio de garotas populares também não pôde ser encontrado. Sabendo que Sarah esteve lá mais cedo, sua mãe a obriga a falar com a polícia, para contar o que ela pode ter visto. Levando Sarah a mentir e dizer que ela tinha ido ao rio, não à piscina, para que ela pudesse ficar sozinha e não ser ridicularizada. Ela também reclama de sua mãe por nunca apoiá-la e não fazer nada diante de todo o bairro que trata ela mal. Quando Sarah sai do local, Carlitos quer segui-la e fazer mais perguntas, porque se lembra de tê-la visto mais cedo e acha que ela está mentindo agora. Mas seu pai é o oficial superior. Juan o faz ficar e ajudar na cena do crime. Mais tarde, a mãe de Sarah lhe dá uma refeição diferente do resto da família, alegando que sua filha precisa começar uma dieta se não quiser ser chamada de porquinha pelos outros. Enquanto isso, o estranho está na casa do vizinho, roubando a comida e matando o dono da casa. Depois do jantar, a mãe encontra a toalha que Sarah trouxe e não a reconhece. Então Sarah finge que a comprou no mercado. E a conversa deles é repentinamente interrompida quando a mãe de Cláudia vem perguntar se Sarah ouviu falar de Cláudia. E a mãe de Sarah choca a todos ao chutá-la, enquanto aponta que Cláudia passou de melhor amiga a valentona para Sarah. Uma vez que a mulher se foi, Sarah corre para o seu quarto para fazer um lanche. Mas infelizmente ela não tem mais nenhum, apenas encontra um do lado de fora de sua janela enquanto ela verifica um barulho estranho, não encontrando ninguém por lá. Então Sarah come de qualquer maneira antes de fazer um plano para recuperar seu telefone, antes que seus pais percebam que ela perdeu. Ao distrair o pai com bebida, Sarah rouba o telefone dele e o leva para a floresta para usá-lo como um próprio anel. Mas ela não é a única. Carlitos e Juan andam à procura de um touro perdido. Carlitos ainda acha que eles deveriam interrogar Sarah, mas Juan o lembra de se concentrar nas tarefas em mãos. Sarah não os percebe e prossegue com seu plano, que funciona bem. A seguir seu toque permite que ela encontre suas coisas. O som também chama a atenção do estranho, fazendo Sarah congelar novamente ao vê-lo, mas o homem não a machuca. Na verdade, quando as famílias das meninas desaparecidas aparecerem na floresta rastreando os telefones com o aplicativo especial, o estranho a leva para um prédio abandonado para protegê-la e toca seu rosto suavemente para mantê-la quieta. Assim que Sarah entende, o estranho escapa pela floresta e Sarah usa pontos estratégicos do prédio para se esconder das famílias, até que elas se aprofundem na floresta. Quando uma delas encontra um corpo, Carlitos e Juan ouvem os gritos e se aproximam para verificar o que está acontecendo, apenas para descobrir que o corpo pertence à garçonete desaparecida. A descoberta do corpo cria a distração perfeita para Sarah fugir e chegar em casa onde ela joga suas roupas na máquina de lavar para se livrar de possíveis pistas. Infelizmente, a mãe de Sarah ouve os barulhos da lavadora e encontra sua filha tentando se esgueirar. Então Sarah mente novamente e finge que está tentando roubar biscoitos, o que é muito crível na opinião de sua mãe. Depois, Sarah corre para o quarto e depois de escolher um vídeo bem safado na internet em seu celular, ela ouve enquanto pensa muito bem no momento de proximidade que teve com aquele estranho. Sua diversão é subitamente interrompida por alguém jogando uma pedrinha na janela. É Pedro, amigo das meninas desaparecidas. Sarah concorda em encontrá-lo do lado de fora e descobre que ele viu o vídeo dela na piscina porque as meninas o enviaram para o bate-papo do grupo. Então ele quer saber por que Sarah mentiu para a polícia. Nervosa, Sarah finge que mentiu porque não queria que sua mãe e os policiais soubessem do vídeo da pegadinha. Mas Pedro ainda não acredita nela e tenta fazê-la relaxar compartilhando o cigarrinho de erva do mal. Ele também jura que apagou o vídeo porque ele não concorda com a forma que elas a trataram. Esta é a primeira vez que Sarah fuma um cigarro desses. Isso a faz a Rê, levando Pedro a pressionar pela verdade, explicando que a família das meninas estão suspeitando dele, desde que ele foi a última pessoa que esteve com o trio antes de tudo acontecer. Sarah ainda se recusa a falar, mas promete contar a verdade se Pedro for preso. Enquanto isso, em casa, a mãe de Sarah encontra as aniciais de Cláudia e algumas manchas de sangue na toalha. Nesse momento, a mãe de Cláudia encontra Sarah e Pedro saindo juntos e se pergunta se eles estão planejando alguma coisa. Pedro entra em pânico e confessa que tem um vídeo provando que Sarah estava na piscina, fazendo com que a mãe de Cláudia ataque Sarah enquanto ela exige saber onde está sua filha. A mãe de Sarah ouve a comoção e sai para defender a filha, o que acaba com as duas mães brigando. Todo o bairro logo sai para também ver o que está acontecendo, incluindo os policiais. Enquanto o estranho observa tudo de longe, momentos depois na delegacia, Sarah confessa que mentiu, apenas menciona a brincadeira, ela ainda não diz nada sobre o estranho ou as meninas na van. Os policiais não acreditam nela e Carlitos empurra até que ele faz Sarah chorar, fazendo sua mãe parar o interrogatório e sair com Sarah enquanto diz que não haverá mais perguntas sem um advogado. Na saída da delegacia, o pai de Pedro pede desculpas pelo comportamento do filho. Enquanto isso, o estranho entra no quarto de Sarah e é encontrado por seu pai. Então, o estranho não tem escolha, a não ser lutar com ele até que o nocauteia. Quando chegam em casa, Sarah e sua mãe começam a discutir. A mãe quer saber a história por trás da toalha, enquanto Sarah chora e insiste que ninguém a entende. Ela também deseja que sua própria família esteja morta. Isso é ouvido pelo estranho, que interrompe a discussão batendo na mãe e pretendendo ir atrás do irmão de Sarah em seguida. Sarah o impede antes que ele possa matar alguém e concorda em sair com ele sobre o olhar preocupado de sua mãe. Na rua, Sarah e o estranho encontram os meninos que intimidaram Sarah no outro dia. Então, o estranho o assusta, quase atropelando-os com a van. Depois, ele dirige em direção à floresta e na estrada apresenteia Sarah com o seu doce favorito. Sarah não tem certeza se deve aceitar. Ela também está um pouco estranha com todos os produtos religiosos dentro da van. O estranho tenta impedi-la de olhar para eles. E em sua distração, ele não percebe o touro perdido atravessando a estrada, fazendo-os bater. Desde que Sarah desmaia, o estranho a carrega para o seu esconderijo e até cuida de suas feridas. Quando Sarah acorda, algumas horas depois, ela se encontra dentro de um atadouro. E para sua surpresa, Cláudia e Rocio também estão lá, ainda vivas, mas amarradas. Como Cláudia briga com Sarah por não ter contado à polícia sobre isso. Sarah tenta desamarrar as meninas, mas ela só consegue remover a mordaz antes de correr e se esconder enquanto o estranho volta. O fato da atadura estar faltando não passa despercebido. E o estranho machuca Cláudia até que ela confessa que Sarah fez isso. E agora está se escondendo. O estranho imediatamente vai atrás dela. Então Sarah corre por vários corredores até que acidentalmente tropeça e se depara com um corpo de maca. Sarah grita com a visão, permitindo que o estranho a encontre e a trague de volta para a sala principal. Certificando-se de ser gentil com Sarah novamente, enquanto ele a acalma e explica que não vai machucá-la. Então ele pega sua faca e coloca na mão de Sarah, dizendo que eles podem matar as garotas juntos. Sarah realmente hesita por um momento enquanto considera a oferta, mas no final ela escolhe fazer a coisa certa e ataca o estranho. Não é difícil para ele bater em Sarah e afasta, mas como ele está distraído, Cláudia aproveita para chutá-lo também. Sarah vê essa oportunidade e apunhá-lo ao estranho, que imediatamente revida. Durante a briga, uma arma que ele deixou nas proximidades é disparada por acidente, fazendo com que Cláudia perca sua mão. Ignorando os gritos, Sarah continua a atacar o estranho até matá-lo, mas assim que percebe o que fez, começa a chorar em negação. Ela não acredita que tirou a vida de uma pessoa, e justo daquela que era a única quem sempre foi boa para ela. Uma vez que ela se acalma, Sarah pega a arma do estranho e atira nas meninas. Mas é só quando ela sai que é revelado que ela não as matou. Ela só a soltou, atirando em suas cordas. No meio da estrada, Sarah encontra Pedro, em sua bicicleta, e se oferece para levá-la de volta à cidade, sem questionar o sangue em suas roupas. Esse foi mais um resumo do Jimmy Filmes. Se você curtiu, deixe aqui nos comentários. O que você faria se fosse você quem sofresse esses tipos de bullying? Não esquece de me seguir, comentar e compartilhar. Até a próxima, Jimmy Filmes agradece. Tchau, tchau.